A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, informou que está reparando os danos causados às redes elétricas dos municípios. Até o momento, foram registradas no Vale do Paraíba 1.352 ocorrências, o que representa aumento de 550% no volume de atendimento comparado a um dia normal. Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade. Em São José dos Campos, os bairros mais afetados foram Jardim Limoeiro, Alto da Ponte, Vila Tesouro, Jardim Satélite, Galo Branco, Vila Sinhá e Jardim Ismênia. Em Taubaté, o distrito de Quiririm, Residencial Estoril, Centro, Sítio Santo Antônio, Gurilândia, Belém e Parque Três Marias foram alguns dos bairros mais atingidos. A Prefeitura de Taubaté informou que suspendeu as aulas em cinco escolas da rede municipal de ensino. Em Pinda, a estrutura do portal de entrada na cidade, que fica na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, desmoronou e bloqueou a entrada do município até o início da madrugada de quinta-feira. Além disso, muitos bairros ainda estão sem energia. A equipe da Defesa Civil de Pindamonhangaba informou que atendeu mais de 30 ocorrências até o momento. O vento forte acabou derrubando o nosso portal de entrada, derrubou algumas árvores. Você consegue notar uma torre ao fundo, que é totalmente vazada, que também não resistiu aos ventos. A gente costuma dizer que aqui houve um corredor de vento muito forte. Então, ao lado, tivemos o bairro Lago Azul, com 20 quedas de árvores somente num bairro. Então, várias vias interditadas, árvores caíram sobre residências, sobre veículos. Ao lado do Lago Azul, nessa mesma região aqui, próxima à entrada da cidade, tivemos no Cidade Jardim três casas totalmente destelhadas. Situação bem triste, famílias que perderam tudo. No momento do vento forte foi muito rápido. Assim que começou esse vento, só teve tempo de buscar abrigo. O telhado foi embora, molhou toda a casa, perdeu o guarda-roupa, sofá, todos os elétrons domésticos. Então, ou seja, o município realmente ontem, por essa chuva forte, esse vento forte que aconteceu no município, foi bem castigado. Ficamos vários bairros sem energia. A EDP Bandeirantes está trabalhando até o momento. A gente passou a madrugada desobstruindo via, cortando o árvore, tirando o árvore de cima de veículos, de residências, para poder trazer a normalidade novamente. A gente tem uma ligação, um trabalho informativo muito grande com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, a gente tem o Instituto Semadem, a gente tem os grupos de WhatsApp, que são os coordenadores municipais de Defesa Civil de todos os municípios dessa região, que a gente chama de I3. Então, já foi emitido esse alerta. E esse alerta, além de ser emitido para a Defesa Civil Municipal, para a gente repassar a população, no município de Pindamangaba, através da Prefeitura, através do aplicativo de Pindamangaba, através do site, através do Facebook, a gente emite esses alertas em tempo real. Também a Defesa Civil emite esses alertas em tempo real. E também através do SMS 4199. Então, a Defesa Civil, através do seu celular, se você mandar uma mensagem SMS para o 4199, você passa a receber da Defesa Civil do Estado esses alertas em tempo real. E agora a gente continua falando do tempo e da temperatura aqui. A gente acabou de ver aí o estrago que os fortes ventos e que a chuva forte causou aqui em Pindamangaba e também em outras cidades aqui da nossa região. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo também já emitiu um comunicado que pode haver um outro temporal na tarde de hoje aqui na nossa região. Então, muito cuidado, principalmente ao sair de casa no período da tarde. Vamos ali para a nossa tela para ver como é que fica o tempo aqui em Pindamangaba hoje. Possibilidade de chuva aí, ó. Mínima de 15, máxima de 24 graus. Amanhã, sexta-feira, mínima de 14, máxima de 28. E sábado, o calorão voltando aí, minha gente, mas com possibilidade de chuva. A chuva sempre vem para dar aquela aliviada, né? Mínima de 14, máxima de 32 graus. Lá em São José dos Campos, há possibilidade de chuva. A chuvinha não está ali, mas há possibilidade de chuva hoje à tarde. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Queda brusca na temperatura, né? Lá em Aparecida, mínima de 16, máxima de 25 graus. Campos do Jordão, também com possibilidade de chuva. Mínima de 11, máxima de 19. E possibilidade de chuva também lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Mínima de 19 e máxima de 23 graus.